Bom dia, irmãos. Hoje vamos estudar sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Oremos. Senhor nosso Deus, me dê sabedoria, Senhor Deus, diante desta aula. Abençoa-nos nesse estudo da Tua Palavra. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Bem, irmãos, nós estudaremos a lição número 8, que está nos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. Temos aqui um textuário, que está em Atos, capítulo 13, versículo 2. Nos diz o seguinte. Irmãos, o livro de Atos, ele foi escrito para mostrar a ação do Espírito Santo de Deus na comunidade cristã primitiva. Hoje nós somos fruto dessa comunidade que iniciou ali, com aqueles servos fiéis. E ali o Espírito Santo esteve capacitando, encorajando, dando estratégias em momentos de aperto e muita alegria na obra do Senhor. Agora, nós podemos observar que, nesse tempo, logo no início da igreja primitiva, nesses primeiros momentos, Paulo, ele era tratado como Saulo, e que mesmo após de convertido, ele continuou com esse nome ainda por muito tempo. A troca de Saulo para Paulo não tem a ver com a sua conversão, e sim porque, além de judeu de nascimento, ele era cidadão romano, por parte de seu pai, que era romano. Quando ele foi pregar aos gentios, especialmente para gregos e outros estrangeiros, Saulo, já convertido, achou oportuno usar o seu segundo nome, Paulo. Além do mais, era comum a pessoa ter dois nomes e escolher como gostariam de serem tratadas, como vemos até nos dias de hoje. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9, nós podemos constatar, diz-nos o seguinte, Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Dimas. Agora, meus irmãos, nós vamos observar que, na trajetória de Paulo, ele passou de perseguidor a perseguido. Inicialmente, ele era perseguidor dos convertidos a Jesus, e acabou se convertendo a Cristo, como vemos em Atos, capítulo 9, versículos 1 e 2, que nos diz o seguinte, Enquanto isso, Saulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Chama atenção com relação a essa palavra caminho, porque caminho, aqui, se referia aos seguidores de Jesus, e somente quando o Evangelho chegou na cidade de Antioquia, é que os seguidores de Jesus passaram a ser chamados de cristãos. Aqui nós vemos, então, a conversão de Paulo. Em sua viagem para Damasco, exatamente quando ele foi perseguir esses cristãos, que eram chamados ainda do caminho, no caminho de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, então, perguntou, Quem és tu, Senhor? E ele respondeu, Eu sou Jesus, a quem me persegue? Levanta-te, entra na cidade. Alguém lhe dirá o que deves fazer. Esse fato está em Atos, capítulo 9, dos versículos 3 ao 6. É interessante, irmãos, que não só Paulo ouviu a voz que vinha do céu, como também os que o acompanhavam, porque naquele momento ele estava com uma equipe ali para exatamente maltratarem os cristãos. E todos ouviram essa voz do céu, ou seja, testemunhas oculares. Inclusive, quando Paulo se levantou, ele não enxergava, não enxergava nada. E foram esses companheiros que o conduziram até chegar à cidade de Damasco. Este fato está em Atos, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 8. Ao chegar em Damasco, ele ficou três dias sem enxergar, até que o Senhor enviou um servo chamado Ananias para o curar. É interessante observarmos a onisciência de Deus agindo nesse momento. Que coisa maravilhosa! Enquanto o Senhor falava com o seu servo Ananias, dando instruções, já o estava avisando que, naquele instante, Paulo também estava orando e recebendo uma visão, que um tal Ananias iria impor-lhe as mãos e ele recuperaria a sua visão. Este fato está em Atos, capítulo 9, de 10 a 12. Agora vamos ao encontro de Ananias com Paulo. O que aconteceu? Ananias temeu encontrar-se com Paulo, por conhecer as maldades, mas obedeceu e foi até ele, conforme Atos, capítulo 9, de 15 a 17. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Salme, e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui, meus irmãos, nesse momento, o Senhor está nomeando Paulo para ser pregador aos gentios. E quem eram os gentios? Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. E após esse fato maravilhoso que ele consegue recuperar a sua visão, Paulo aparece pregando em Damasco, justamente para o lugar onde ele iria perseguir os cristãos. Em Atos, capítulo 9, do versículo 20 ao 25, vemos que Paulo começou a pregar Jesus nas sinagogas de Damasco, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, o Messias que os judeus tanto aguardavam. E o povo se admiravam, dizendo, Ué, ele perseguia e agora prega Jesus? Bem, até que os judeus, incomodados com a pregação, planejaram matá-lo. E os discípulos, amigos de Paulo, no caso aqui ainda era Saulo, o retiraram da cidade por um muro, através de um cesto. Esse fato está registrado em Atos, capítulo 9, de 20 a 25. Então, Paulo foi levado para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele chegou ali cheio de alegria, mas ele não foi bem recebido pelos discípulos, pois ainda desconfiavam muito dele. Neste momento, entrou na vida de Paulo um servo fundamental para a sua integração junto aos demais discípulos. Barnabé, como vemos em Atos, capítulo 9, do versículo 27 ao 30. Leremos. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e que lhe falara e, como em Damasco, ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus na sinagoga e falava também com outros de fala grega, porque Paulo era extremamente instruído, ele era um poliglota, um homem muito capacitado. Mas estes tentavam matá-lo. Não, muitos creram, mas muitos não acreditavam naquela mensagem salvadora que Paulo estava transmitindo. E os seus amigos discípulos, sabendo disso, os irmãos o levaram para a cidade de Cesareia e o enviaram para Tarso. Na verdade, eles deixaram a poeira, aqui é Tarso. Na verdade, Tarso é a cidade natal do apóstolo Paulo. Tanto é que em muitos escritos, ele é tratado como o Paulo de Tarso, que foi onde ele nasceu. E ali, Paulo ficou em Tarso por muitos anos. Agora, nós vamos partir para o início da primeira viagem missionária. Está no livro de Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 12. E tudo começou exatamente na igreja de Antioquia. Enquanto Paulo permanecia em Tarso, alguns crentes saíram de Jerusalém por causa da perseguição. Como vocês sabem, o apedrejamento e morte de Estevão. Então, esses crentes temerosos, eles saíram de Jerusalém e se espalharam por várias partes. E os que foram para a cidade de Antioquia, pregaram o evangelho aos judeus e também aos gregos. E ao ouvir essas coisas, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para verificar. E Barnabé ficou maravilhado. Olha só a igreja enviando seus missionários, como também, graças a Deus, fazemos hoje. Em Atos, capítulo 11, versículos 25 e 26, lemos. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. E Barnabé? Afinal, quem foi Barnabé? Além da Bíblia, há um belo cântico que diz Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Também, a palavra de Deus afirma que Barnabé era homem cheio do Espírito Santo de Deus. Está registrado em Atos, capítulo 11, versículo 24. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Cheio do Espírito Santo de Deus é estar, é a pessoa se sentir que está no centro da vontade de Deus. Em sua dependência, realizando a obra com alegria, fé, coragem, conforme a capacitação distribuída através dos dons do Espírito Santo de Deus. E a obra missionária, ela é a responsabilidade da igreja. Assim como na igreja primitiva, Barnabé foi enviado de Jerusalém para Antioquia, hoje prosseguimos fazendo missões, enviando missionários por toda parte para pregar a salvação em Cristo. Desde o início, a finalidade da igreja de Cristo não é voltar-se para dentro de si, mas para fora. Dentro de si, ela se instrui para alcançar os de fora. E a obra missionária, ela é dirigida pelo Espírito Santo e por pessoas separadas por Deus. Em Atos capítulo 13, versículos 2 e 4, lemos Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. É interessante que até hoje, quando os pastores, diáconos e outras pessoas do ministério na obra do Senhor, quando são consagradas, também nós lhes impusemos as mãos. E a obra missionária, ela deve ser feita em obediência. Em Atos capítulo 13, versículo 4, lemos Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chipre, é interessante que ela é a cidade natal de Barnabé, o que facilitaria o acesso e o trânsito deles ali, porque Barnabé já conhecia bem a cidade. E aqui começa essa primeira viagem missionária. E em Atos capítulo 13, do versículo 5 ao 12, prosseguem a viagem e encontram com um homem que era autoridade na ilha. Ele tinha o cargo de procônso e se chamava Sérgio Paulo. E esse homem, esse procônso, pediu para ouvir a palavra de Deus, mas ele estava mal acompanhado. Ele estava acompanhado de um mago, chamado Pargesos ou Elimas, que resolveu atrapalhar a situação e se opor à mensagem do Evangelho. Então, naquele momento, aconteceu o seguinte. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? E o que aconteceu? O mago ficou sem enxergar. E tateando, foi embora. E o procônso, Sérgio Paulo, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Bem, agora nós vamos ver o discurso de Paulo em Antioquia. Antes de chegar em Antioquia, houve um contratempo, quando um dos companheiros de Paulo e Barnabé, chamado João Marcos, que na verdade era primo de Barnabé, resolveu separar-se deles e voltar para Jerusalém. Então, a equipe ficou meio incompleta. Sendo que no futuro, esse fato gerou um problema. Quando Barnabé voltou a chamar o primo para prosseguir viagem com eles, Paulo não concordou, pois já havia falhado com eles. E voltando ao discurso da Antioquia, em Atos capítulo 13, versículo 16, Paulo começa seu discurso assim, Homens israelitas, e vós tementes a Deus, ouvi. E no decorrer do discurso, além dos judeus, também se refere aos gentios, quando diz, irmãos, filhos de Abraão, e gentios, tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem, em Atos capítulo 13, versículo 26. Aqui, ele prega o Cristo ressuscitado, é o filho prometido por Deus, o Messias. Em Atos, também no capítulo 13, nos versículos 43 e 44, lemos que, despedida a congregação, todos ali foram abençoados. E em seguida, nós podemos ver a reação dos judeus, porque a congregação, ela foi abençoada ao se despedir ali de Saulo e Barnabé, e essa alegria de terem recebido a salvação, ela não trouxe a mesma alegria para muitos que se opunham à pregação do Evangelho. E qual foi a reação dos judeus? Em próprio capítulo 13, versículo 45 e 47, temos a resposta. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então, Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Mas, consequentemente, o que ocorreu? Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram de seu território. Eles fizeram o quê? Sacudiram o pó de seus pés em protesto contra eles e foram para uma cidade chamada Icônio. E os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo. Nada os entristecia na caminhada da pregação do Evangelho do Senhor. E aqui houve êxito na pregação. O capítulo 14 de Atos relata o êxito da pregação na cidade de Icônio. E sempre adotavam o procedimento de pregar primeiro na sinagoga aos gentios, e uma grande multidão creu. Então veio a oposição. O povo da cidade se dividiu entre o lado dos judeus e dos apóstolos. Os judeus e gentios descrentes juntaram-se com as autoridades e tramaram a pedrejá-los. Então Paulo e Barnabé tiveram que fugir da cidade de Listra, onde Paulo curou um aleijado. Essa cura acabou gerando um alvoroso. Acabou gerando um problema. Pois o povo gritava que seus deuses estavam sobre eles e queriam adorá-los com coroas de flores e sacrifícios. Mas é claro que Paulo e Barnabé não aceitaram essas honras. Eles se enfureceram e rasgaram as suas vestes em sinal de desaprovação e explicaram a eles que somente o Senhor Deus é digno de honra e louvor. No meio dessa situação, que está em Atos capítulo 14, de 19 a 20, lemos Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões e apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Até pensaram que ele estivesse morto. Mas, quando a situação se acalmou, os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo. Ele se levantou e voltou à cidade. E no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para uma cidade chamada Berbe. E em Atos, também no capítulo 14, do versículo 21 ou 28, nos relata que ao invés de se abaterem, eles prosseguiram pregando o Evangelho e retornaram pelas mesmas cidades por onde passaram, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, mesmo diante das tribulações e perseguições. Depois, eles retornaram para Antioquia, onde tudo começou e relataram tudo o que Deus havia feito através deles, abrindo a porta da salvação para os gentios. Concluindo, a Igreja Primitiva nos mostra uma igreja voltada para missões, que é a nossa referência até os dias de hoje. É a unção do Espírito Santo que nos anima, capacita para a obra e dá toda a unção para a realização da obra de Deus. E quando falta recursos, nós cremos que do Senhor vem a provisão. E estamos em plena campanha de missões. Vamos fazer a nossa parte e que Deus nos abençoe. Amém.